Música Comemorando 20 anos, a Expo Direto Cotrijal no município de Não-Mitoque é uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. A Cotrijal, cooperativa que organiza a feira, estima que a comercialização neste ano chegue a 2,8 bilhões de reais. Na manhã desta segunda-feira, o governador Eduardo Leite compareceu ao evento de lançamento da feira. No momento de retomada da economia, o agronegócio foi ao longo de um processo da recessão do país, uma sustentação da nossa economia, da nossa balança comercial e tem tudo para diante de um cenário de retomada do país e consequentemente também do Estado do Rio Grande do Sul, ser mais uma vez um alicerce para o crescimento econômico, para a geração de emprego e renda. Então estou muito satisfeito de poder observar que a Expo Direto tem uma perspectiva de grandes negócios nessa nova edição agora em março. A Expo Direto ocorre entre os dias 11 e 15 de março, reunindo mais de 500 expositores em uma área capaz de receber mais de 250 mil visitantes de 70 países. E nós temos certeza porque muitos produtores precisam fazer investimento. Nós temos dito, aproveitem as oportunidades, enquanto nós temos um juro fixo no investimento a longo prazo. Outra reivindicação que deixamos é que o governo não mude as regras do financiamento para investimentos, porque nenhum produtor ou muito poucos tomaria um financiamento a longo prazo sem saber realmente qual seria o seu custo. Então são reivindicações que a Expo Direto, junto com as entidades, estão fazendo e tenho certeza que sensibilizados vão entender a importância do arco. O governador também confirmou que o governo vem trabalhando na captação de recursos para realizar melhorias na ERS 142. Que liga Não Me Toque a Carazinho.